Olá, pessoal! Sou Adriana Macedo, professora de Reiki, e hoje eu vou contar um pouco para vocês da minha experiência dentro do hospital, aí com o Reiki. E eu vou falar assim, do que eu faço dentro do ambiente, né? Quem me conhece lá no hospital sabe, eu já chego energizando o hospital, vou em todos os setores, aromatizem o Reiki. Mas, nós temos aí uma sala de emergência, né? Sala de emergência, para quem não conhece, é aquela sala onde a gente recebe ali aqueles pacientes graves, pacientes que muitas vezes chegam em paradas, né? Paradas cardíacas, pacientes que estão sofrendo uma AVC, convulsionando. Então, assim, imagina o ambiente de trabalho como que é, um ambiente bem denso, muito estressante, os médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas, todo mundo trabalhando naquela atenção. E eu, né? Como eu sou muito intuitiva, às vezes eu tô ali no meu setor, passo, falo, ah, deixa eu ir lá na emergência agora, energizar. Às vezes eu nem sei o que tá acontecendo lá, mas eu sinto. Aí quando eu entro, tá lá aquela correria, outro dia eu entrei, tava tendo uma parada, né? Os médicos atendendo o paciente que tava passando por essa parada cardíaca, o pessoal lá naquela correria, um atendendo casos aqui, outros pacientes solicitando. E eu falei, nossa, deixa eu harmonizar. Aí eu fiz reiki no ambiente, né? Como eu sempre faço, aromatizei, vou nos cantinhos. Às vezes tem até um paciente que vê, me pede, fala, ai moça, você tá fazendo o que? Oração? O que que é? Eu explico o que é o reiki. Você faz, eu pego o nome dele, faço a distância. E aí eu faço o reiki dentro do ambiente. Por quê? Porque aquela energia no ambiente, ela vai transmutar, né? Toda aquela densidade. Então vai levar o quê? A um equilíbrio, a uma harmonização dos profissionais que estão ali. E muitas vezes eles estão estressados. Podem até, devido à correria, cometer algum erro, pegar alguma coisa. Porque, gente, vocês nunca viram, né? Vocês devem ter visto aí pela TV as coisas. Mas é muita adrenalina na hora de uma parada cardíaca. Eu já participei de várias. E, assim, é algo que eu não me sinto bem, né? E, assim, atender, porque é muito triste. Primeiro, a pessoa que tá ali, né? Praticamente morrendo. E os profissionais que têm essa responsabilidade de estar ali fazendo aquele procedimento. Então, assim, é um desgaste emocional muito grande para esses profissionais. E a família, às vezes, tá lá fora chorando, gritando, querendo notícia. Ai, gente, não é uma situação fácil. E o reiki ajuda muito, né? Então, eu faço sempre. Às vezes, eu tô lá no meu setor, chega as minhas colegas. Dri, pelo amor de Deus, vai lá na sala de emergência. Vai lá, coloca seu cheirinho lá, né? Um cheirinho no aromatizador que eu uso. Vai lá fazer reiki. Porque o negócio tá feio. Aí eu paro um pouquinho, vou lá e faço reiki. E depois melhora, né? Depois melhora. Depois fala assim, nossa, depois no reiki, as coisas começaram a fluir. Pacientes que estavam lá sem a vaga, a vaga suja e transfere. Então, assim, faça um reiki no ambiente. Você que é reikiano nível 2, não tenha, assim, dó, sabe? Pratique o reiki. Pratique. Doe o reiki. Você não pode ir a um hospital ou você não trabalha no hospital. Faça distância para esse hospital, né? Envie, mentalize esse hospital. Envie essa energia. Porque vai ser muito, assim, importante para as pessoas que estão ali. Tantos pacientes como os próprios profissionais que estão trabalhando naquela... Naquele desgaste emocional, né? Porque você tá trabalhando ali naquele risco iminente de morte, sofrimento. Então, gente, o reiki ajuda muito. E outro dia eu entrei na sala de emergência. E a minha colega tava... Ih, pelo amor de Deus! Eu estou com os meus chakras todos desharmonizados. Faz alguma coisa aqui. E ela ali, atendendo o paciente. Eu lá atrás dela, assim, harmonizando os chakras. Colocando a mão. Sentindo essa energia fluir. Ai, Adriana, mas pra fazer reiki tem que ser deitado numa maca. Gente, reiki. Você é um canal reiki. Então, eu passo. Tô vendo uma pessoa que tá precisando. Eu mando um reiki ali pra ela. Tô vendo? Então, é isso. Não tem um certo ou errado, né? Tem aquilo que o momento pede. É a tua intuição. Então, eu vou falar pra ela. Olha, termina aí teu plantão. Depois você vai ali que eu faço. Não, ela queria naquele momento. Ah, então faz aí o que você tá fazendo. Eu vou aqui nas suas costas. Eu harmonizo. E aí, se dou esse amor pra ela, né? Analiza esse reiki. Vou alinhar alguns chakras que eu tô vendo que ela tá precisando. Pronto. Depois ela vem, agradece. Fica bem. Então, é isso, gente. Essas são as minhas experiências. Uma das, né? Porque são várias. Mas eu queria trazer essa na sala de emergência, porque é um ambiente muito denso, né? De muito estresse mesmo. E ali a gente vê o sofrimento, né? Dos profissionais. O desgaste que é já de plantão. De ter duas paradas cardíacas ao mesmo tempo, sabe? E imagina o desgaste das equipes, né? De ter que se mobilizar. Uma atende aqui, o outro faz isso. Ah, adrenalina. Isso, aquilo. Meu Deus do céu. Uma loucura. E o reiki, nesse momento, ajuda muito. A pessoa tá recebendo ali uma frequência, que tá harmonizando aquele ambiente. E, de uma certa forma, vai. Ela vai receber essa energia. E, às vezes, ela nem vai perceber, assim. Ela só vai se sentir mais calma, mais tranquila. Outro dia, minha colega tava tão orgulhada, assim, angustiada. Ela, ai, tri, pelo amor de Deus, faz um reiki. Lá, coloquei as mãos. Depois ela falou, nossa, eu tô me sentindo tão leve, tão bem. É isso, né? É dar essa paz pra pessoa. Essa harmonia, pra que ela continue ali o seu trabalho. Com leveza, sem ter tanto desgaste, né? Então, é isso, gente. Essas são as minhas experiências. Eu vou sempre contar aqui pra vocês, né? Porque eu acho importante isso. Até mesmo pra você que é reikiano, que trabalha em hospital. Faça. Tem uma colega. Ai, mas eu fiz reiki, mas eu nunca fiz aqui no hospital. Já é nível 3. Eu falei, nossa. Faça no ambiente, vai melhorar muito. Aí ela, nossa, eu não sabia que podia. Eu falei, pode. Lógico, pode. Então, é isso. É se permitir, né? Eu, quando eu fiz o meu reiki, o reiki 1. Reiki 1, eu não fiz em ninguém. Eu vou ser sincero. Eu só fiz em ninguém. Mas no reiki 2, que eu comecei a fazer a distância. Ah, gente. Aquele hospital nunca mais foi o mesmo. Porque aí eu comecei a divulgar esse reiki pra todas as pessoas. Pra todo mundo que ouvia, falava de reiki. E fazia sessão, depois do meu plantão. Eu tinha, assim, o maior prazer, a maior alegria de compartilhar essa energia com eles, né? E é isso que eu estou fazendo com vocês hoje. Compartilhando esse conhecimento. Compartilhando a minha experiência. Então, se eu não tivesse me permitido, assim, a praticar o reiki dentro do hospital, a ver essa mudança, transformação, talvez eu não estivesse aqui hoje, né? Dando aulas de reiki, falando da minha experiência com reiki. Como que a gente vai ter experiência se a gente não vivenciar as coisas? Temos que vivenciar. Deixar fluir. Reiki é intuição. Conecte, feche seus olhos. E sinta. E faça. Aquilo que vem pra você fazer. Se tiver que fazer reiki na sala de emergência, faça. Se tiver que fazer reiki no alguém, faça. Envie lá pro ambiente, né? Para que as pessoas recebam essa frequência de amor e luz. Bom, então é isso, pessoal. Namastê. Beijos de luz. Encontro vocês aí no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí